Bom dia, meus amigos alvinegros, esse domingo maravilhoso, onde o Botafogo está prestes aí a fechar com dois jogadores. Vamos falar o nome deles, vamos falar a posição deles e tudo sobre eles no vídeo de hoje, galera. Sim, finalmente o Botafogo aí elevando, cara, na minha opinião, tá elevando bastante aí o elenco, trazendo agora nomes que, assim, trouxe já alguns nomes que, na minha opinião, elevam o elenco, tá? Trouxe alguns nomes especiais, como o Savarino, que são jogadores, assim, que têm um nível técnico muito bom para o brasileiro e agora traz aí dois nomes que eu estou esperançoso, cara. Então, já se liga aí que vamos falar neles no vídeo de hoje. Além disso, vamos falar também sobre o John Textor, discutindo aí com o torcedor no Twitter. Vamos falar também um pouquinho sobre o Matheus Ponte e muito mais notícias do Botafogo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe aí um foguinho no comentário, deixe qualquer coisa aí no comentário, participe aí do vídeo, que é muito importante a sua participação para esse vídeo chegar para mais Botafoguentes, tá bom? Sem mais delongas, vou soltar a intro e já vou voltar com a notícia na tela, vambora. Galera, vamos começar falando do Savarino aqui, mas antes, já deixou o like, já se inscreveu no canal, já deixou seu comentário, deixe aí no comentário. Vamos botar um monte de foguinho aí no comentário para comemorar essas contratações que estão acontecendo, tá? Vambora. Vem comigo. O Savarino chega ao Rio aí na próxima semana e não fará nenhum treino com Botafogo e Itu, tá? Devido aos problemas pessoais aí do atleta, ele acabou não conhecendo o time em Itu, não se apresentando em Itu e vai chegar no Botafogo somente aí ao longo desta semana, na próxima semana, né? Então, Savarino não foi aí para Itu com o resto do elenco, vai chegar no Botafogo na próxima semana. Noticiazinha rápida só para mostrar aí onde está, né, o nosso novo atacante. Falando de jogadores do Glorioso, né? Jogadores que já sabemos aí, sem novidade nenhuma, vamos continuar falando aqui do Matheo Ponte, né? Ele foi titular da goleada do Uruguai sobre o Paraguai amistoso para a reparação pré-olímpica. Então, o Uruguai, né, principalmente as divisões de base aí do Uruguai, continua usando bastante o nosso atleta, tá? O lateral Matheo Ponte do Botafogo foi titular e atuou os 90 minutos na goleada do Uruguai sobre o Paraguai por 4x1, tá? No torneio aí em Punta Del Oeste, tá? Amistoso de preparação para o torneio pré-olímpico. Então, o Ponte não deu assistência, os gols da Celeste foram do Rometchenko, Luciano Rodrigues, Oliveira e Romain, contra, né, do Romain. E o Peralta descontou aí para os Paraguaios, porém, o nosso lateral direito aí foi titular durante a partida, né? E ele tem sido bem muito usado aí na seleção pré-olímpica do Uruguai. É uma boa notícia, até porque ele vai disputar a posição agora com o nosso muito provável novo lateral direito, porque não assinou ainda, porém, já está acertado e o Botafogo já aguarda aí o Wilson Manafá no Brasil, tá? O lateral português que passou pelo Porto, estava no Granada da Espanha, está muito perto de ser anunciado como reforço do Botafogo, tá bom? O clube já acertou aí contratos e salários e aguarda o lateral direito no Brasil nos próximos dias para exame e assinatura do vínculo, tá? Ele atuava pelo Porto e estava no Granada aí. O Alvinegro passou por negociantes ali com a de víncula do Boca Juniors, porém, fechou mesmo com o Manafá. O Manafá tem 29 anos, cara, é reserva do Granada atualmente e passou por grandes times de Portugal, né? Como o Sporting e o Porto, tá? Os outros times não são times, assim, de top do país, mas tem alguns times famosos, como o Portimonense, enfim. O Granada também não é um time top da Espanha, é um time mediano para fraco, enfim, não é um time top da Espanha, mas é um time conhecido, é um time de um grande campeonato. E a passagem dele no Sport e no Porto são passados por dois grandes times de Portugal. Então, assim, diante dos laterais, das opções que temos, que no caso, vou até cortar a câmera para mim aqui, que no caso é o Rafael, né? E o Matheus Ponte, um que costuma ir bastante para a seleção pré-olímpica, né? O Matheus Ponte. E o Rafael, que não tem como a gente confiar na questão física dele, inclusive vai ser o último ano da carreira dele, esse ano de 2024. Acho que o Manafa é uma boa opção, um jogador com rodagem na Europa, já jogou Champions League, teve em grandes times de Portugal. Pode ser que mesmo não sendo o lateral perfeito, ele consiga atuar num nível bom aqui no Brasil para ser titular, né? Mas eu continuo afirmando o que eu afirmo em todo vídeo, a lateral esquerda continua me preocupando. É o Marçal, tem problemas físicos, não tão graves quanto o Rafael, mas não é um cara que dá para contar sempre. E o Hugo, na minha opinião, lateral muito abaixo do que requer um clube da Série A para contar aí para o Brasileirão. Então, tomamos diversos gols aí em cima do Hugo, no último campeonato, e eu não quero que isso se repita nesse campeonato. Então, assim, é para ficar preocupado, é para ficar preocupado. Acho que o Botafogo está esquecendo da lateral esquerda, porém, né, pelo menos na direita, o Wilson Manafá, acho que é uma notícia legal, uma notícia bacana, um jogador aí com experiência, que pode chegar e solucionar o problema. Até porque temos duas boas opções aí no banco, considerando que o Manafá seja o titular. Pode ser que o Matheus Ponte passe ele ao longo da temporada. O próprio Rafael, como jogou bem aí em parte aí do primeiro turno, fez boas partidas ali. Então, assim, tudo pode acontecer. Lateral direita temos três nomes interessantes, tá? Mas a lateral esquerda continua me preocupando. Deixem aí nos comentários a sua opinião, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui as notícias que o Botafogo vai fechando com mais um atleta. Mas antes vamos falar sobre o John Texto. Vamos embora. O John Texto voltou para o Twitter, né, galera? E ele continuou as discussões que ele tinha antigamente e até que fizeram aí ele sair do Twitter, tá? Ele viu um comentário ali de um perfil de um Botafoguense reclamando do time sub-20. Ele respondeu, ó. Na verdade, ele respondeu falando que para ele não assistir o time sub-20. Teve uma resposta inicial ali. E esse perfil repostou, né, a DM lá, a mensagem que o Texto mandou para ele e falou que o Texto estava pedindo para ele torcer para outro clube, enfim. E o Texto respondeu ele, ó. Você citou mal o meu comentário. Você é livre para seguir seu time favorito, mas não há necessidade de me seguir. E se é doloroso assistir o sub-20, então talvez você não devesse assistir. A crítica é útil. Pessoas rudes não são. Eu só bloqueio pessoas rudes há muito tempo no X, né, que é o novo Twitter. Então, o Texto botou aqui, ó. Engraçado. Obrigado pela preocupação, mas o Twitter não me incomoda. Eu apenas bloqueio o negativo. Mas o Twitter ainda continua sendo um bom peito de comunicação quando precisa divulgar informações importantes. Não se preocupe. Continua a mão do futebol e as pessoas que apoiam nossos times. Então o Texto se demonstrando aí chateado, né, com críticas em cima do sub-20, com torcedores aí que talvez peguem um pouco pesados na crítica. Eu acho que errado. Eu acho que ele deve aceitar tudo. Então só bloquear sem responder. Mas aí não aguentou e acabou respondendo. E falou isso aí. Isso que eu acabei de ler para vocês para o Botafoguente lá em questão, tá bom? Enfim, eu acho que o Texto vacila nessa questão de comunicação às vezes, cara. É legal você ter um cara que lida com a emoção. Eu acho que ele defende o Botafogo bastante em muitos momentos. Inclusive o mais recente aí com o dossiê da arbitragem, né? O cara gastou mais de 500 mil no dossiê. Fez a defesa dele. Botou a cara a tapa para defender o clube. O clube que, pô, antigamente era difícil você ver de gente botando a cara a tapa assim, peitando realmente. CBF, quem quer que seja. Pô, o Texto comprou bastante barulho do clube. Realmente levou o patamar de investimento do clube. Mesmo não sendo algo absurdo. Mesmo, pô, tendo a reta final bizarra do brasileiro que tivemos. Mas assim, o clube aumentou de nível. O clube hoje está na pré-libertadores. O clube hoje busca contratações, investe, fez as maiores contratações da história. Então assim, cara, eu não posso também esquecer a situação que nós estávamos e bater, entre aspas, né? Criticar a SAF como um todo. Mas assim, é óbvio que tem coisas pontuais que nós torcedores vemos de erro e que a gente quer que concesse para o nosso clube evoluir, tá? E assim, o Texto parece que não aceita bem. Ele se abala muito fácil com algumas críticas. E nesse ponto eu acho que ele deveria ser mais racional, tá? Minha opinião. Enfim, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. Agora vamos para a última notícia do vídeo de hoje, que na minha opinião é a mais importante, tá? Tá aí. Alan, tá? Volante, marcador, um baita camisa 5 que passou pelo Vasco. Passou pelo Awada, né? Awada, Awada. Nossa, agora tem a Gagejia aqui, não sei como se pronuncia, mas é Awada, eu acho, tá? É, que inclusive é o time que ele tenta sair agora. E passou também pelo Everton, enfim, por grandes clubes aí. Teve uma baita carreira. Passou também pelo Nápoles. Nápoles, ele é botafoguense de infância, tá? E ele está disposto, inclusive, a pagar a quantia para a rescisão. Foi o que, algumas vezes chegaram até a gente, que ele estaria disposto a pagar a quantia para a rescisão. Porém, o Botafogo está disposto a pagar uma quantia também para ter o atleta de forma imediata. Então, assim, tanto o clube quanto o atleta quer, tá? O volante está tentando fazer com que os dirigentes do Awada aceitem, tá? Porque ele só poderia assinar com outro time no meio do ano. Estão tentando fazer uma... que eles aceitem a negociação agora. Então, assim, como é uma vontade do atleta, uma vontade do Botafogo, muito provavelmente ele será o novo volante do Glorioso. Assim, o Botafogo qualifica lateral direito com isso. Manafá qualifica a volância. Então, a gente tendo dois bons marcadores ali, né? O Danilo Barbosa e agora o Alan. Com ele se confirmando aí, com essa vontade de ambos se concretizando. Muito próximo também. E aí, faltaria, na minha opinião, para o Botafogo. Um camisa 10 ali, para revezar com o Eduardo. Um lateral esquerdo, que o time está esquecendo. E acho que isso já está meio que de bom tamanho ali. Talvez mais um zagueiro, um ponta aí ao longo do campeonato. Apesar que a gente acha que os pontos já estão bem resolvidos. Um reserva para o Tiquinho ser interessante também, que eu vou esquecendo aqui. Então, assim, eu acho que o Botafogo está se montando um bom time. Não pode esquecer lateral esquerda. Não pode esquecer do banco do Tiquinho, que é muito importante também. E não pode esquecer do camisa 10. Esses três, para mim, são prioridades. O zagueiro seria útil, mas, assim, eu acho que esses três primeiros seriam mais úteis ainda. Mais necessários, né? Então, está aí. Alan, muito próximo do Botafogo. Deixe no comentário a sua opinião sobre o vídeo de hoje. Deixe aí o que você achou, enfim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Entre no nosso canal do WhatsApp. O link está aqui na descrição. E é isso, galera. Voltamos aí. Meio-dia. Hoje não. Hoje com o Rafael à noite. Meio-dia. Hoje não vai ter live do Gustavo, tá? Domingo não tem. À noite o Rafael volta com mais notícias para vocês, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Ficamos por aqui. Valeu. Um ótimo domingo a todos.